Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou o Anselmo Neal e é sempre um prazer estar aqui com você. Eu quero te convidar. Vem comigo pintar peixe ornamental. Aula 121, pintura em tecido. E aqui também, quem quiser adquirir este e outros riscos, está aí o telefone de contato. Pique celular 319-8431-6441. Está aqui o guia de cores. Quem quiser, é só dar pausa no vídeo e anotar as cores. Bora lá para o vídeo? Eu começo com um pouquinho do clareador e o azul cerúleo. Vou preenchendo aqui, fazendo uma simulação de água. Olha só, um pouco do clareador e um leve toque de branco e vou esfumando aqui. Clareei. Se você tiver um azul claro, pode colocar o azul claro de uma vez. Olha só. Agora, somente com o clareador, eu vou umedecendo o tecido e a sujeirinha do pincel vai saindo, vai ficando mais clarinho. Dali para cima, eu vou colocar agora o azul bebê e vou mesclando ali. O azul bebê é bem clarinho, então ele já vai esfumando com o clareador e vai clareando mais ainda. Olha só, aqui eu venho puxando para baixo, igualei mais ou menos a cor aqui. Só ficou um pontinho ali do azul cerúleo. E vou passando para cima o azul bebê e vou esfumando até ele sumindo um pouco e ficar o branco do tecido. Olha, ali eu só coloco umas pinceladinhas rápidas, umas batidinhas só e sumiu ali e dá a sensação de água. Então, eu coloco as manchinhas com o azul um pouquinho mais escuro, que é o azul cerúleo, e dou uns pontinhos ali, simulando a água. Agora, com o amarelo limão, eu começo a pintar essa nadadeira aqui. Amarelo limão, se quiser pode usar um pouquinho do diluente, um clareador. Pode também pintar com a tinta pura. Olha só, vai passando a tinta de maneira que ela vai tampando os furinhos do tecido, a trama do tecido. Agora, com o cieno natural, eu venho fazendo esse contorno ali e já puxando para dentro, fazendo já essa trama da nadadeira aqui. Olha só. Coloca um pouquinho de tinta, vai esfumando e puxa para baixo. É só seguindo bem o risco, quem quiser adquira esse risco, para você seguir acompanhando o risco. Vai dar certinho a sua pintura. Pinta com calma, sem coerinha. Você vai conseguir um bom resultado. Olha só, sempre colocar tinta, dá uma esfumada, para não ficar marcado. Viu o que já está aparecendo? Ele é um peixe estilizado, não é uma pintura realista, nada disso. Então, mas é uma pintura, é um peixe ornamental e fica muito bonito para pintar em uma eco bag, roupas de praia. Para muita coisa, fica legal. E mesmo aqui, que esse que eu estou pintando é um pano de copa. Então, pode utilizar em várias coisas. Pode pintar em uma camiseta, né? Muitas ideias que dá para ser feita com essa pintura. Olha, eu vou acompanhando o risco e puxando um toque de tinta ali no contorno e puxo para dentro. E vai esfumando. Olha o resultado que vai dando. Olha aqui, é só as batidinhas já com a tinta quase pura aqui na ponta. Aqui, eu vou dar uma esfumadinha aqui embaixo, para dar um pouquinho de sombra. E o resultado. Limpou o pincel aqui, para continuar agora. Vamos fazer aqui nessa parte. Estou usando aqui um pincel número 4, da série 421 da Condor. E vou dar um acabamento aqui de uma vez. Coloca um pouquinho aqui do acabamento aqui, com um leve toque de preto. Olha, um pouquinho a tinta no pincel. Escurecer mais esse lado ali. Olha só. Bom, já vem trazendo a pintura pronta já de uma vez, fazendo o acabamento ali. Está realçando mais. Olha o pincel aqui, então. A tinta está um pouquinho grossa. Vou só afinar a tinta um pouquinho aqui. Aí, agora sim. Isso, dá uma esfumadinha. Olha que deu um volume, está vendo? Com o branco, eu faço uns risquinhos aqui, para dar mais profundidade. Isto. Continuando aqui agora. Vamos trocar a cor aqui da tinta. Limpo o pincel. Olha, um pouquinho do clareador aqui. E um pouquinho do branco. Olha só, o clareador e o branco. Olha, uma... Uma sujeirinha de nada do azul bebê. Só um pouquinho mesmo. Sobre o branco, né? Olha. E aqui, eu pego um pouquinho do cinza. Esse cinza não está no guia de cores. Eu misturei um pouquinho de preto no branco e fiz um cinza, tá? Pode fazer o cinza aí da sua preferência. Preto e branco, só misturar. E coloquei o cinza mais nessa parte de baixo. E vou esfumar agora. E vou unir essas duas cores agora. Olha. Com um pouquinho do clareador, eu faço essa união aqui do cinza com o azul bebê. Olha só que ficou legal. Um pouquinho mais do clareador aqui, olha. Eu uniu bem. Essa parte aqui, eu pinto ela toda com o branco. Pode usar o clareador se quiser, umedecer o tecido um pouco antes. E pintar de branco. Toda essa área aqui, olha. Listo. Aqui também. Já vai aparecendo ali os pouquinhos, olha. O peixe já começou a aparecer, olha. Sempre agora, só limpando o pincel que vai acumulando a tinta, né? Vou trocar o pincel. Vamos fazendo os pequenos detalhes. Ele é bem detalhado e o acabamento tem que ser perfeito, porque se não ele fica, as beiradinhas ele fica torta e o preto vai destacar muito nessa pintura, então tem que ser bem recortado, bem certinho. Aqui eu peguei um cinza um pouquinho mais escuro, misturei o preto e branco, porém deixei o cinza mais escuro. Olha só. Com mais um pouquinho de preto, eu fui esfumando ali a beiradinha. Isso, o detalhe aqui já ficou feito. E agora é só ir ajustando, né? Onde o pincel não vai, pode utilizar um pincel filete e depois ir preenchendo os cantinhos, tá bom? Tá aí os meus contatos do WhatsApp, Pix, 3198431-6441. E no Instagram você conhece todos os meus trabalhos lá, arroba.anselmonil.artes O olho, eu pinto ele com amarelo-limão. Preenchi aqui com amarelo-limão. Olha só. Estou utilizando o pincel filete, porque ele é uma área bem pequena. Isto. Faço um contorno. Olha só. Um contornozinho em volta aqui. Pode utilizar um pouquinho de tinta cerâmica, se quiser. Um toquezinho do vermelho, pode ser um pouquinho só do vermelho. Bem leve mesmo. Do jeito que você achar aí que fica melhor, tá? Porque agora vai vir um contorno preto. Então ali o vermelho é só para dar uma sujeirinha por dentro. Isto. Feito o contorno aqui. Agora só dá o acabamento no olho. A gente vai pegar aqui um pouquinho do... Deixa eu ver por onde eu faço primeiro. Fazer aqui esse contorno aqui primeiro. Para ir já levando pronto, ó. Esfumei mais um pouquinho. Escureci mais um pouco. Para destacar bem ali. Aqui, ó. Tem um contornozinho separando aqui o branco do cinza. Passa ali por baixo e sai lá. Isto. Agora eu vou esfumar, puxando para fora. Peguei o contorno e puxo. Esfumando para fora. Escureceu mais aquele meio ali, ó. Um pouquinho do clareador. Esfuma melhor ainda, olha. Viu que o cinza realçou mais, ó. Vamos pintar esse meio da boca aqui, ó. Um pouquinho do azul bebê. Para depois que terminar a pintura, não precisa retocar esse meio ali. Onde vai ser a água. Vamos pintar aqui agora. A boca dele aqui com preto. É isso. Preenchi esse pedaço aqui todinho com preto. Se você está gostando, já deixa o seu like, tá bom? Olha só. Fiz o contorno ali com preto e o branco ainda está molhado. E eu fui esfumando agora, puxando um pouquinho para dentro. Só com a sujeirinha que está no pincel. Agora com preto eu faço o meio do olho. Então eu preencho de preto. Parece que a tinta está falhada, mas é por causa da luz que está acesa, tá? Um toque de branco ali. Um pontinho de branco. Deu para ver o brilho nos olhos. Agora com o amarelo. Amarelo-limão na parte de baixo. E amarelo-ouro na parte de cima. Olha. Viu a diferença? Ficou mais escuro para cima. Clarinho para baixo. Amarelo-limão embaixo e amarelo-ouro na parte de cima. O amarelo-ouro está úmido. Agora eu venho com a sujeirinha de nada. Do vermelho. E coloco ali o vermelho vivo. Você pode também já colocar o laranjado, se tiver em uma cor laranja. Olha, um filete bem fininho ali. Embaixo aqui eu pinto com o branco. Olha, essa primeira parte aqui com o branco. Observe a mudança das cores aqui, ó. Amarelo. Coloco o amarelo-limão no meio. Mais um pouco de branco. Do lado de cá. Preenchi aqui com o branco. E venho com um pouquinho só do preto. Bom, o branco ainda está molhado. Formou um cinza ali. Olha. Então ficou branco, amarelo e cinza. E agora eu vou unir essas cores aqui, olha. Puxando para cá. Observe que eu só puxei o cinza para dentro do amarelo. A imagem está cortando um pouco aqui. Daqui a pouco eu vou subir a imagem aqui. Você vai ver total. Viu? Olha. Puxei o cinza para dentro do amarelo. Espalha bem a tinta ali. Agora com o preto, olha. Eu puxo fazendo um contorno. Já puxando para dentro e deixando, olha. Outro. Viu? E o último de baixo. Mesma coisa, olha. Limpar o pincel aqui. Está com excesso de tinta. Agora o preto. Eu venho recortando. Já fazendo esse acabamento, olha. E essa área aqui é toda preenchida com preto. Isso. Mostrar aqui a imagem completa. Eu parei o preto ali e vou pintar aqui o amarelo primeiro. Depois o preto vai vir fazendo o recorte. Acertando tudo. Olha só. Amarelo e limão no meio. E agora na parte de fora das bordas eu coloco o amarelo ouro. Olha só. Amarelo ouro de cima para baixo. No meio, amarelo e limão. Aquele meio ali vai ser preto. Listo. Agora o amarelo. Ouro na parte de baixo também. Observe que só o meio que vai ficar amarelo e limão. Isso. Mais um pouquinho do amarelo e limão aqui. Vou colocar aqui um. Só realçar um pouquinho aqui embaixo com um leve toque do vermelho. Vermelho vivo. E vou esfumar bem aqui. Isso. Um pouquinho aqui também. Olha. Pega sujeirinho de lá e passa para cá. Não precisa mais tinta não. Em cima a mesma coisa. Um leve toque do vermelho vivo. E vou esfumando. No meio ali. Um pouquinho mais. E ali também. Olha como que realçou agora. Essa parte de baixo que eu estou pintando ela com cinza. Sempre fazendo essa misturinha aí do preto e branco. Tá? A imagem está cortando. Na hora de editar o vídeo é que eu vi que a imagem ficou cortando. Não tem como eu fazer nada. A não ser só explicar. Ali olha cinza. E naquele meiozinho ali eu pintei de preto. Você vai entender agora o que eu estou fazendo. Assim que eu levantar a câmera aqui. Você vai ver como que ficou. Olha só. Preto. Recortei direitinho ali. Olha. E faço o contorno aqui também. Vou mostrar agora. Aí. Viu? Então é só pintar essa parte de baixo e toda de cinza. Pega o branco e vai passando. Misturando com o preto já no lugar. E fazendo cinza. Se tiver dificuldade mistura. O cinza. No godeiro. Ou no pratinho aí. E passa. O cinza pronto. Misturando no lugar. Dá essas diferenças aí. Essas nuances aí. Fica muito legal. O preto. Uma parte mais escura. Uma parte mais clarinha. Está vendo? Olha. Aqui está mais escuro. Para baixo está mais clarinho. E o contorno de acabamento aqui. Um pouquinho de preto. Faz esse contorno bem fininho aqui na beiradinha. E o acabamento da pontinha ali. Aqui com a sujeirinha preta que já está no pincel. Não lavei o pincel. Já peguei o amarelo ouro. E fui misturando já. Olha. Com a sujeira preta que está no pincel. Se você quiser mistura no pratinho aí. Amarelo ouro e uma sujeirinha de preto. Para você conseguir essa cor. Viu? Olha aí. Deu uma cor legal. Se também você quiser. Pode pintar. Toda essa parte aí com o siena natural também. Que vai dar uma tonalidade bonita. O contorno aqui. Separando. Só corrigir aqui um pouquinho. Ficou uma mancha aqui. Vamos tirar essa mancha dali. Um pouquinho de preto aqui. Para corrigir agora essa mancha. Isso. Igualou. E com preto. Vem fazendo o contorno. Olha. Puxou. Puxa para dentro. Olha. Puxando o contorno. E puxando para dentro. Formando essa nadadeira por baixo aqui. Viu? Aí. Aqui eu só vou escurecer um pouquinho aqui. Vamos pintando agora os detalhes em preto. Para dar o acabamento. Olha. Ali tem uma pontinha preta. Depois que pinta todos aqui. Entende. Essa pontinha ali. Ela é a continuação. Das listas que tem ali. Listo. Agora o preto. Vamos preenchendo essas listas agora. Todas com o preto. Ajustar aqui a câmera. E agora tem que ser feito bem certinho mesmo o recorte. Porque o acabamento está aqui. Preenche os meios. Onde que o pincel não dá depois. Com o pincel menor. Faz os ajustes. Aqui é a mesma coisa. Olha como vai colocando o preto. Como que destaca. Olha. 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 Com o pincel menor. Agora a gente faz os ajustes nos cantinhos. Fazendo as pontinhas. Os acabamentos. Contornos. Com o pincel menor. Esse aqui estou usando. Eu. Número 4. Da série 421. E passando ele de lado. Dá para fazer o contorno certinho com ele. A pontinha aqui. Bem fininha. O acabamento é tudo. Eu sempre estou dizendo isso. Ótimo. Pronto. Agora. Um contorno aqui. Com o preto. Aqui eu faço um contorno. Nessa parte de baixo. Um contorno mais largo. Preenchendo essa parte de baixo aqui. Com o preto. E vem fazendo o acabamento até embaixo. Pega dali. Olha. Os risquinhos aqui. Os risquinhos já completou o acabamento. Faço aqui também os risquinhos também na parte de baixo. Olha ali. Dessa natadeira. E aqui. Na parte de trás aqui. Dessa cauda aqui. Com o azul. Eu coloco o azul. Eu coloco o azul. Eu coloco o azul. O cerulho puro. No meio eu coloco um pouquinho do amarelo limão puro também. E faço um pouquinho só do branco aqui no meio. Para clarear mais. E vou fazendo essa emendinha aqui. Com o pincel de lado. E vai ficar meio verde. Porque vai encostar o azul no amarelo. Fica um pouco verde. E ali agora eu vou espalhar. O branco. Igualando ali. Observe que ficou claro no meio. Isso. Esse pontinho que eu coloquei aqui agora. Depois eu vou ajustar. Eu vou alargar ele mais um pouquinho ali. Vou ajustar depois. Eu explico. Aqui com o azul cerulho. Aplico o azul cerulho nessa parte toda aqui. Olha. Aqui com o azul marinho agora. Eu venho ajustando. Só puxando o azul marinho na parte de fora. Viu que ficou mais escuro, né? E agora? É só. Ir puxando ali. Simulando aquelas pontinhas. Olha. Bem fininhas. Isso. Com o azul marinho. Observe que o azul cerulho. Ele fica aparecendo pouca coisa dele. Só para não ficar escuro de tudo. Aí. Viu? E agora com leves toques de azul bebê. E vou fazendo esses risquinhos. Para não ficar essa cor totalmente escura. Olha aí. Listo. Aqui um pouquinho de branco. Dá uns toquezinhos de branco também. Fica legal. Listo. Listo. Com o azul. Aqui com o clareador. E um pouquinho só. Um toquezinho de azul com o clareador. Eu venho fazendo essa água aqui. Pegou um pouquinho de azul. Pega o clareador. E não precisa mais pegar o azul. É só o clareador mesmo. Para ficar bem clarinho. Esse fundo aqui. Simulando essa água. A imagem ela oscila um pouquinho. Porque o movimento rápido da mão. Na frente da câmera. Às vezes ela oscila um pouco. Então olha só. Fiz uma mancha azul ali. Simulando a água. Na parte de baixo aqui. Eu coloco um pouquinho do siena natural. Já imaginando aquele fundo do mar. Como se fosse areia lá no fundo. Olha só. Para eu colocar uma vegetação lá no fundo. Aqui. Esse é o siena natural. Olha. Com o branco. Vou fazendo esses risquinhos na horizontal. Olha. Olha os risquinhos passando agora por cima do peixe. Alguns risquinhos simulando a água. Que ele está cortando a água. Nadando. Portanto tem que fazer esses risquinhos por cima do peixe. Quando a tinta estiver seca. E aqui agora. Pega uma misturinha aqui. Já azul e amarelo. Faz uma misturinha. Crie o seu próprio verde. E faça essa vegetação aqui. No fundo. Simulando algumas plantinhas aquáticas ali. Olha. Como se fossem pequenos arbustos. Lá no fundo. Pode fazer do seu jeito. Aqui eu faço um siquinho na horizontal. Com o siena puro. Para ver que é o fundo mesmo. Sujeirinha de verde aqui. E vem. Aí vem puxando aqui. Olha. Com o branco. Isto. Aí. Agora. Fazer um círculo aqui. Nós vamos fazer umas bolhas. na boca do peixe. Como se ele estivesse ali. Respirando ali dentro d'água. E saindo aquelas bolhas. Olha só. Com o branco. Aleatórias. Ó. Fazendo essas bolhas. Isto. Ó. Mais uma aqui. Menor. Faz em tamanhos. Aleatórios. A gente pode fazer mais uma ali. Listo. Menorzinha em cima. Agora. Coloca um pontinho aqui. Deixa eu só corrigir aqui. Que ficou meio largo aqui. Aí. Agora. É só colocar um ponto de branco. Em cada uma delas. Para. Colocar como se fosse o brilho. Reflexo na. Na bolha. Né. Para dar a impressão mais de água. Olha aí. Viu? Aqui. Um sujeirinho aqui por baixo aqui. Um azul bebê. E. Vou pintar agora. Já adiantei o vídeo aqui. Pintei o fundo do mar. Do lado de cá também. Já. Acelerei a pintura aqui. Para não ficar muito extenso o vídeo. Os arbustos. Mesma coisa. O que que eu fiz aqui ó. Eu. Fiz o fundo azul clarinho. Igual fiz do outro lado. É. Peguei aqui agora. Eu uni aqui ó. Peguei esses dois tons. Azul. E amarelo. E misturei. E fiz esse verde aqui ó. Então o verde feito. Fica mais bonito. E. Pintei ali os arbustos. Passando por trás. E com o branco. Eu fui fazendo esses risquinhos na horizontal. Tá vendo. Puxando por cima da pintura agora. Os arbustos ainda molhados. Observe que o pincel. A parte branca. Fez os risquinhos ali. Ficou meio como se estivesse dentro d'água mesmo. Esses risquinhos. Vai repetindo eles aqui por cima do peixe. Alguns aleatórios assim ó. Para ver que ele está dentro d'água. Tá. E só ir repetindo isso aí. E. É. Aqui ó. Que eu falei que eu ia. Alargar um pouco ó. Puxei. Para emendar aqui ó. E aqui também ó. Para não ficar parecendo que o. O. Rabo do peixe estava amarrado. Aí ó. Assim ficou melhor. Tá. Esse ajuste eu fiz agora por último. Aí com o preto ó. Eu fiz isso aqui ó. Viu. E com o amarelo limão. Eu coloco. Esses risquinhos. Para poder. Dar um brilho mais ali. Certo. Então. É esse finalzinho aqui. Foi só uma explicação rápida. De como eu fiz o final. Da pintura. E. Por baixo ali. É o ciena natural. Com alguns toques de verde. Fazendo a vegetação. Aí deu essa sensação. De uma areia. De um barro. No fundo do. Do mar. Né. Ou do lago. Do jeito que você imaginar. Tá. O azul. Com um pouquinho desse azul. Depois por cima. Dá uns toquezinhos. Bem de leve. Assim ó. Alguns toquinhos de azul. Para ficar assim. Esse tom mais azulado. Tá bom. E embaixo aqui. Com o. O ciena natural. Azul. Um pouquinho de branco. Vai fazendo essas manchinhas. Embaixo. Do jeito que você. Achar aí. Que fica melhor. Tá. Lembrando que. Antes de fazer esse fundo todo. Tem que ter. Molhar com clareador. Para ficar. Bem umedecido. Tecido. Tá. Aí aqui. Nessa parte de baixo. No cantinho. Eu fiz a minha assinatura. Tá. A Selma de 2022. Tá. Ficou aí. Assim. Ficou pronta. A nossa pintura. Tá. Espero que tenha gostado. E compartilhe esse vídeo. Para outras pessoas. Tá. Deixe o seu like. Se não é inscrito ainda. Se inscreva aí no canal. Espero que essa pintura. Tenha ajudado a você. Ganhe seu dinheirinho aí. Pinta aí. Panos de copa. Eco bag. Dá para pintar umas coisas bem legais aí. Roupa de saída de praia. Saída de piscina. Dá para fazer umas coisas bem bonitas aí. Uma camiseta. Tá bom. E muito obrigado pela companhia. Olha aí a pintura pronta agora. Com o acabamento. Como que ficou. É assim o pano de copa. Tá. Pode compartilhar aí. E quiser adquirir esse risco. Fala comigo. Tá bom. Então desde já. Muito obrigado. Deus te abençoe. Deixe o like. Compartilhe. Inscreva-se. E conheça também meu outro canal. Cantor Anselmo Nil. Até o próximo vídeo.